O áudio é em tom de deboche. Nós é a tropa dos A.U. 7U estelionatário. Nesse outro, o bandido até canta. É só golpe, em cima de golpe nós conta. Os áudios foram enviados para a Mônica, que caiu em um golpe e ainda teve que ouvir as chacotas dos criminosos. Muita raiva, choro na hora, chorei bastante. A irmã da Mônica viu esse anúncio de um sofá na rede social de um amigo. Ela fez um print e jogou no grupo da família. A Mônica, que está no grupo, viu e se interessou. Pegou o contato do rapaz, que passou o telefone de outro homem, que se apresentou como William. E aí começou uma negociação do móvel, que estava supostamente sendo vendido por 350 reais. Senti confiança na voz dele, que era uma voz bem firme, né? E ele pegou e pediu um sinal de 150 reais. Aí eu peguei e falei que eu fazia o de 150, mas até então eu pagava o outro quando ele fizesse a entrega do sofá. O número de contato tem o DDD 011 e não aparece foto no aplicativo de conversa. Mesmo assim, a Mônica não desconfiou. Em momento nenhum, eu achei que seria um golpe. Quem me despertou que seria um golpe foi a minha amiga. Mas na minha inocência, eu jamais achei que era um golpe. A Mônica, então, pediu o dinheiro emprestado para a amiga, a Marisa, que fez um pix de 150 reais para o golpista, na intenção de segurar o móvel. A conta que aparece está em nome de uma mulher. Ainda assim, Mônica aguardava ansiosa pelo sofá. A Mônica ficou tão empolgada com o negócio que chegou a perguntar para o golpista se ele não tinha mais alguma coisa para vender. O homem entrou na onda e falou para ela que tinha uma televisão, uma smart TV de 50 polegadas por 400 reais. Foi aí que a Mônica falou para a Marisa, ó, vamos comprar televisão também que está muito barata. Mas a Marisa acabou desconfiando. Nesse áudio, o golpista pede uma entrada para segurar a televisão e ainda fala que quer colocar tudo no mesmo frete. Como eu expliquei para ela, né? Eu já conversei aqui com o rapaz do carreto, ele já colocou o sofá lá. Agora só falta a questão da televisão. Como eu já estou vendendo muito barato, eu estou precisando desse valor urgente para que está uma dívida minha ali, entendeu? Por isso que eu estou pedindo essa metade como um calção, entendeu? Você consegue me adiantar no Pix? Eu já falo para o carreto ir fazer a entrega. A Marisa não fez o depósito e começou a perceber os sinais. Quando eu olhei o DDD 011 e quando ele falou assim que ele ia embora do país para ela e para mim ele falou que ia pagar uma dívida, falei assim, aí ele entrou em contradição. Eu falei, Mônica, tenho certeza que esse negócio é golpe. Pouco tempo depois, Marisa e Mônica receberam os dois áudios. Em um deles, o estelionatário chega a cantar. Nós é a tropa dos Raul, sentiu o estelionatário. Fiquei com raiva porque assim, a pessoa, igual, trabalhar para ganhar 150 reais de diarista o dia inteirinho, para a pessoa vir passar a perna na pessoa, porque isso é um golpe, porque a gente acaba caindo. Ok, mas assim, pensa se ficar lesionado com 150 reais, faz um dinheiro que ela vai fazer exame dela hoje, inclusive, e a pessoa vai lá e faz isso. Mônica foi atrás da irmã que postou o anúncio no grupo da família. Ela até tentou, mas o homem que publicou o anúncio do sofá nas redes sociais também sumiu. Até agora a gente não conseguiu falar com ele, a minha irmã mandou mensagem, ele não responde. E a gente não sabe se ele está por trás de tudo, se ele foi hackeado, se ele está sendo vítima também. A Mônica pagou os 150 reais que havia pegado emprestado da amiga. Esse dinheiro significa um dia de trabalho exaustivo. Um dia de trabalho muito sofrido, ao qual eu trabalho muito para ganhar esses 150 reais. E eu vi ele debochando de um bandido que está lá de boa, não faz nada, vim passar a mão no meu dinheiro. O sofá e a televisão serviriam para ajudar uma família carente. Agora fica a revolta e o aprendizado. Não saber quem que é essa pessoa me senti impotente. Não fazer nenhum tipo de depósito, sem ver o produto, principalmente pix aleatório, que eles colocaram pix aleatório, não tem CPF, não era um telefone que a gente podia olhar. É não fazer nenhum tipo de negociação da pessoa que não conhece.